Opa, legal, aí sim, hein, me ajuda a te ajudar, o popular Help Me, I Help You, que prazer receber o técnico Kuka para um bate-papo exclusivo aqui na Transamérica, e Kuka, assim, eu fico muito feliz em estar falando contigo, porque quando você estava acertando com o Santos, a gente conversou, e eu vou até revelar isso para o público, não tem nenhum tipo de problema, eu falei, Kuka, você está chegando no Santos, você vai aceitar o convite, mas você sabe da situação, aí eu lembro claramente, você falou assim, Ricardinho, eu sei que a missão não vai ser fácil, se fosse fácil, você seria campeão do mundo? Kuka, o que você encontrou? Você está numa final de Libertadores? Tudo bem, Kuka, conta um pouquinho como é que foi esse convite e a sua chegada a esse Santos, que na época estava fervilhando. Oi, Ricardo, é um prazer falar com você e todos os seus ouvintes da Transamérica. Eu me lembro que você me perguntou, não está fácil lá não, mas eu já conhecia aqui a casa, eu conhecia a maioria dos jogadores e entendia que naquele momento era um momento ideal para aparecer o trabalho. Então, até falei com Kukinho, Kukinho também ficou assim, falei, não, vamos lá, vai aparecer o trabalho. E, graças a Deus, estava aparecendo, lógico, isso tudo devido aos jogadores, 100% devido a eles, e estamos numa final de Libertadores, coisa que no começo ninguém imaginava, ninguém imaginava. Então, quando a gente veio, você sabendo que tem um elenco que não é o maior elenco que tem, não é um elenco pronto para disputar três frentes importantes como são a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro, você vai ter que dar preferência a uma, priorizar uma, e foi o que a gente fez, né? Temos essa priorizada na Libertadores, porque eu entendo que um campeonato de 38 jornadas, com o jogo domingo e quarta, domingo e quarta, afunilado devido à pandemia, você não vai ter elenco para chegar nas três frentes. Então, a gente tem que abrir mão em algum jogo do time titular no Brasileiro para preservar e deixá-los todos inteiraços aí para a Libertadores, né? E já que a Libertadores eu já tinha duas vitórias deixadas pelo Jesualdo, que a gente tem que ser claro, né? Eu agradecer ao Jesualdo ter deixado já encaminhada a classificação de grupos, que é um começo muito difícil também. Coca, assim, você me permita discordar de você, até porque a gente se conhece há muito tempo, você sabe que eu sou muito franco. Você falou aí, é tudo isso que está acontecendo, responsabilidade é 100% dos jogadores. Desculpa, desculpa. Se você não chega ao Santos, se você não faz tudo aquilo que a gente sabe que você fez, nos bastidores, fechar o grupo, comprar a ideia dos caras, em certos momentos bater de frente com a diretoria, você, em determinado momento, você foi presidente, diretor, treinador e psicólogo desses Santos. Claro que os jogadores têm uma parcela importante nisso, mas sem você, Cuca, o Santos jamais estaria tendo o ano que está tendo. O Marinho falou isso certa vez. O Cuca é o nosso presidente. Você não concorda comigo? Lógico que tem uma importância, sim, né, Ricardo? Mas, assim, quando a gente estava sem o diretor, e eu estava com dois jogadores na justiça, eu estava com muito medo de ter um julgamento, e, de repente, a justiça dá razão para o jogador. E, daquele episódio, ter uma consequência muito pior, que seriam os outros jogadores entrando no mesmo caminho para sair. Aí ia ser um caos, aí ia ser um problema enorme, muito maior do que foi. Então, eu conversei com o Sacha, conversei com o Everson, falei com o Alexandre Matos, que estava no Atlético, e os queriam lá, né? Os queriam lá. Vamos fazer uma junção, ajustamos valores, puxamos um pouquinho mais daqui e de lá. Conseguimos fazer aquele dinheiro, 14, 15 milhões, ser revertido para os atletas, pagar quase, na ocasião, uma totalidade dos atrasados. Daí deu um ânimo novo, deu um gás novo. O pessoal começou a ter confiança, né? E Jorge Andrade, na época, o Matheus Rodrigues e o Dória ajudaram muito também, sabe? Eu, particularmente, gosto do Pérez, sabe? Acho que todo mundo tem defeito, ele tem como eu tenho, você tem. Eu gosto do Rolo, que também deixou tudo o que ele podia aqui para nos ajudar, sabe? E a gente o que fez? Foi não ficar se queixando lá, que está atrasado, que está isso. Vamos fazer uma poupança? E uma hora os caras pagam, porque são gente do bem, só que hoje estão sem a condição. Foi o que a gente fez e acabou que agora, com essa conquista para ir à final, o clube ganha uma quantia, um orçamento bacana, que dá para praticamente o jogador ter se pagado, né? Então, foi o que a gente fez, trabalhar sem se queixar, sem reclamar, e agradecer muito a Deus, Ricardo, sabe por quê? Porque se de repente pudesse contratar, eu podia ter estragado um trabalho. Eu podia ter contratado. Coisa, né? E contratação pode não dar certo. Então, eu podia ter contratado um centroavante e não fazer o Caio Jorge, eu podia ter contratado um volante e não fazer o Sandro, podia ter contratado mais um zagueiro e não fazer o Alex. São tantas obras de Deus, assim, que vêm para a gente, sabe? Que a gente fica tão feliz em saber que as coisas estão encaminhando para um lado tão gostoso, como a gente vive hoje aqui no Santos, né? Seguindo as coisas naturais, sem reclamar de nada. E o curioso disso, né, Cuca, que você conhece muito bem o Santos, né? Você já esteve no Santos algumas vezes, né? E você sabe desse carinho, dessa paciência que a torcida tem quando o menino vem da base. O Santos é diferente dos outros clubes, por isso, cara, você puxou da base o que você podia e o que você não podia e deu muito certo, como você colocou o Caio Jorge espetacular. O Lucas Braga, que era um jogador de uma desconfiança tremenda, que não era da base, mas que foi contratado e não jogava. E hoje é peça fundamental nesse seu time. Esse trabalho feito na base para o time principal, eu imagino que em alguns momentos você deve ter pensado, cara, é muito moleque aqui, o que eu vou fazer? Não pensou, não? É, claro. Mas, sabe assim, tem meninos que a gente não está fazendo para agora. O Marco Leonardo não é para já. O Ângelo não é para já. Lucas, Lourenço, esses meninos, eles vão amadurecendo com os treinamentos e jogos. Às vezes um demora um ano, às vezes dois, às vezes três anos, mas a gente está trabalhando o plantio. Depois, mais tarde, vinha a colheita, né? A gente não sabe quanto tempo demora. Isso aí não é uma ciência exata. Mas que nós estamos plantando, estamos. Daqui a pouco consegue colher tudo isso aí. E como colhe? Meu Deus do céu, historicamente o Santos colhe. Cuca, qual foi o momento mais complicado desde que você chegou ao Santos Futebol Clube? Aquele momento que você foi deitar à noite, você falou assim, eu não sei se esse é o caminho, eu não sei se isso vai dar certo. Teve esse momento? Assim, a gente ficou muito alheio a tudo, né? Ao impeachment, à transição de um presidente, do outro presidente. Quanto a esse lado político, a gente ficou muito alheio. Eu, para mim, o caminho mais difícil que teve para mim foi a minha doença, sabe? Eu, quando fui ali para o Sírio Ibanês, ali que eu pensei e vi no quarto, depois subi para a unidade crítica geral mais quatro dias e a doutora falou que eu estava com pneumonia, hepatite. Ali foi duro para mim, sabe? Porque daí você já não é mais o comandante, né? Você é comandado lá pelo oxigênio, você é comandado pelos remédios e pela fé, principalmente para a saída daquilo, né? Coisa que o nosso amigo Marcelo Veiga não saiu, coisa que muitos brasileiros não saíram, coisa que o meu sogro, meu amigão, não saiu. Então, aquele ali foi o meu momento mais difícil aqui e junto daquilo tinha o jogo lá da LDU, tinha o jogo do Bragantino, do Internacional, do Atlético Paranaense e você lá dentro é impossibilitado de fazer, de ajudar os juízes só por telefone, uma coisa ou outra, ali para o Marcelo, né? Então, ali foi o momento mais delicado meu aqui, sem dúvida nenhuma. E eu lembro que eu tive a oportunidade de conversar contigo por mensagem, até falei isso antes de a gente começar a entrevista, você me mandou um áudio, falei, rapaz, esse tal de Covid não é brincadeira não, porque você estava com dificuldade para falar e para respirar, mas graças a Deus você está aí, eu sei que você perdeu o seu sogro. e aquela moça pequenininha, Eloá, né? Aquela baixinha lá, como é que foi ficar longe da netinha aí, ó? Cara, está difícil, viu? Porque a gente que é pai, quando joga bola, você não tem tempo de ficar com a família, né? A mãe cuida, né? A mãe chega a ser a mãe e o pai, como a Regiane foi. E depois que você é avô, pô, é tão gostoso porque o avô consegue fazer tudo que o pai não consegue, né? Eu dou bala para ela na hora do almoço sem a mãe ver, sabe? Eu deseduco ela um pouquinho, ela gosta de mim um montão, dorme comigo, a hora que dá uma enjoadinha que ela... Aí eu devolvo para a mãe, coisa que o pai não consegue fazer. Pô, e aí o avô me faz tanta falta, rapaz, eu não sabia que ser avô era tão gostoso assim, é melhor do que se faz, sabe? Senão você tinha pedido antes, é isso? É, é o amor que você tem pela filha que gera uma outra filha, então se pega dobrado isso, cara. É uma coisa do outro mundo. Que delícia, mas eu estou muito longe dela, ela me faz muita falta, muita. Ei, vou papão, vou papão, é vou papão. Cuca, bora para dentro de campo? Bora falar desse Santos? Eu quero falar muito de Libertadores, a gente tem o Campeonato Brasileiro ainda, mas o primeiro objetivo que era alcançar os 45 pontos, o Santos já alcançou, vai continuar brigando pelas primeiras posições. O que que esse seu Santos tem na Libertadores da América? Na fase de mata-mata? Seu time só perdeu um jogo na competição em casa contra a LDU, que poderia ter vencido porque jogou melhor. O Santos fez um jogo contra o Grêmio, tanto lá no Sul, mas principalmente na Vila, que quando os caras abriram o olho já tinha ido embora. O Santos pegou temido boca, e já era para ter ganho lá, não ganhou lá, porque meteram a mão no Santos, não deram um pênalti claríssimo em cima do Marinho, e na volta aqui uma bola na trave com 40 segundos. O que que esse seu time tem essa química com a Libertadores? Nós temos o que a gente conversou, Ricardinho. O nosso diferencial é a oportunidade. A gente não tem nada mais que ninguém, mas a gente tem a oportunidade de dar numa final, a gente tem a oportunidade de passar fase, sabe? coisas que a gente não sabe quanto tempo vai demorar de novo para a carreira de cada um acontecer isso. Só que a oportunidade está ali, e a gente tem... Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, é chegar em cada jogo na melhor condição, como a gente fez com o Grêmio, como a gente fez com o Boca, saber jogar um mata-mata, que é uma partida única, que é uma decisão, tem que ter o nível de erro mínimo possível, como a gente tem feito. e agora temos três jogos que antecedem essa final dia 30, que nós temos que fazer tudo certinho, tudo da melhor forma para chegar no dia 30 também, na melhor forma física, técnica, né? E emocional. Coca, enfrentar um rival, enfrentar o Palmeiras, que você tem uma história espetacular do outro lado também, como treinador. Você falou esses dias de uma final brasileira, dentro de campo, tem vantagem de pegar um brasileiro? Era melhor pegar um time estrangeiro? Não tem vantagem? Os dois se conhecem muito bem, se enfrentaram duas vezes no Campeonato Brasileiro. O que tem de bom e o que tem de ruim em uma final contra um rival como o Palmeiras? Bom, de bom, eu acho que tem que o futebol brasileiro vença, né? Pegar uma final para o Libertadores, dois brasileiros, independente de ser os dois de São Paulo, são dois brasileiros, podia ser o Flamengo, podia ser o São Paulo, podia ser o Atlético, podia ser qualquer equipe, né? O Grêmio, o Inter, enfim. Mas, a imprensa brasileira vai estar lá cobrindo um jogo de dois brasileiros no Estado brasileiro, que é o maior de todos, que é o Maracanã. Eu acho que essa é uma vitória nossa, nossa geral. Parabéns para o Palmeiras, parabéns para o Santos. E jogar com o Palmeiras uma final, não dá para dizer que se tem vantagem alguma. Não tem como dizer, ah, eu sou o favorito, eu tenho a vantagem. Uma final por si só, ela já é igual, seja quem for para a final. E clássico, então, deixa eu ver no molhado, o pessoal fica falando, ah, mas isso é favorito, aquilo, pode ser. Um por cento, dois para cá, um por cento, dois para lá, mas não vai fazer diferença nenhum esse um ou dois por cento. O importante é, a gente está focado, está com humildade que a gente veio até aqui dentro da competição para continuar fazendo tudo igual. Coca, a gente está caminhando para o final da entrevista, porque o que é combinado comigo não é caro. Eu vou te fazer, mas, duas perguntas. É sempre que tem a terceira, repórter é fogo, né? Eu queria que você falasse especificamente de dois jogadores. Claro que você tem um elenco, hoje você tem a família do Pucca, como já teve a família do Felipão, e eu tenho contato com vários jogadores do Santos, a gente troca algumas ideias. Eu queria que você falasse de dois jogadores, do Alisson, a importância do Alisson, capitão, moleque formado dentro do Santos, que o que esse menino corta, o que esse menino joga, o que esse menino batalha é brincadeira. E eu queria que você falasse de um tal de, é Marinho, né? Aquele moço que joga ali pelo lado, que tem um mini-míssel aleatório, o quanto esses dois jogadores são importantes para esse seu elenco. É o Marinho? O Marinho, ele é uma liderança, muitas das vezes eu dei a capitania da equipe para ele, ele é uma referência, é um exemplo para outros meninos. Ele não pode perder de jeito nenhum o jeito moleque dele, brincadeira, o irreverente, faz parte do Marinho, né? Mas ele não é mais só aquele menino meme, né? Hoje ele é uma referência, hoje ele é protagonista, e é muito legal estar vivendo com ele nesse momento de transformação na carreira dele. É legal, né? O Alisson é o líder, é um comandante, sabe? É um cara muito respeitado, e é uma pena de ter contraído pela segunda vez, né? Esse vírus, nesse momento, ter que ficar nessa quarentena que ele vai ficar, tomara que ele retifere o tempo de jogar final. é a nossa esperança e realmente as pessoas têm que ficar atentas, né? E o presidente está tendo a reenfecção. A penúltima, hein? A penúltima! Cucá, o que você tem a dizer ao torcedor do Santos? Nesse momento, infelizmente, não pode ir ao estádio, nem acompanhando as transmissões aqui na Transamérica, ou também na TV. Recado que você daria a esse torcedor do Santos, porque a gente cruza aqui em Santos com o torcedor do Santos, ele está feliz da vida. Você olha para o torcedor do Santos, ele está alegre. Está com a máscara, mas você vê o sorriso no rosto do torcedor do Santos. E você falou algo sensacional, que o torcedor do Santos tinha que se emocionar com o que aconteceu dentro do vestiário depois do jogo contra o Boca, que aliás, você tomou os pé de oreia naquela dança ali na hora de cantar o hino que eu vi! Eu vi os caras indo para cima de você! Eu vi! O que você tem para dizer com esse torcedor do Santos? A paixão e o tesão que esses jogadores vestiram a camisa do peixe? Ah, eles devem estar muito contente, não é, cara? Eu, no lugar deles, também estaria muito feliz, estaria me sentindo muito bem representado. Os caras estão aí com a maior dificuldade no mundo em cima de dinheiro, salário, depriminação, e você não vê os gurus se queixando de nada. Pelo contrário, você vê os caras comemorando, cantando o hino do clube, os dois hinos, um dentro do campo e o outro no vestiário. E não era meia dúzia. E não era meia dúzia que cantava, era tudo no mundo, cara, é legal. Eu cantei também, foi legal. Mas cantando o hino, porque o Santos tem dois hinos entre as, né? Tem aquele Santo, 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 sou, que na verdade não é o hino, mas tem o hino que eles estavam cantando, que é o hino oficial, do Alvinegro, Davi Lá, tem o hino. Cara, esse hino, ele é espetáculo. E você já sabia ou você aprendeu nessa campanha agora? Não, eu sabia o refrão, o outro, mas o pessoal cantou ele inteirinho, cara, foi legal. Foi no embalo só, daí entrou a dança no meio, cinco que combinou com aquela dança, o que os caras fizeram, pô, sabe assim, arrepia, cara, você pode ter certeza, cara, eu não sei qual vai ser o resultado lá de que nós vamos ganhar ou se vamos perder, mas isso aí vai ficar uma referência para a vida e que é isso que o pessoal fez, essa vitória e a saída final com essa comemoração, homenageando o clube, porque ninguém homenageou um outro cantor ou não sei o que, foi homenageado o próprio clube dentro do Viste Águia, e eu nunca tinha visto. Foi muito, muito, muito feliz. Tinha um passado e presente a sua glória, prazer, se ver, e do santo morrer, é o outro que vem com a sua igreja, dos todos os caras, das lindas, 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 veja qual foi a sua sorte e vencido, vencedor, comérbica, e disciplina, chance, sangue, e copo, pela bandeira que ensina, lutar, qualquer e pro amor. É, 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 é!